Dicas de cinema chegando e a Luísa Lana conta tudo pra gente. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, boa noite, Carol. São quatro estreias chegando nas telonas. Uma delas é o filme Medo Profundo, um suspense que se passa dentro do mar. Mas tem também um outro filme que mostra uma situação bem melhor com o mar. Um grupo de amigos aluga uma casa na praia pra passar o feriadão. Só que chegando lá, as coisas não eram como eles estavam esperando. Vamos ver? Vamos ver. Não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E nem pela segunda. Pois é, uma furada. A casa tá caindo aos pedaços. E agora os farofeiros vão ter que se virar pra conviver. Será que vai dar certo? Banheir! O papai ficou preso com a Tiene no banheiro! O quê? Os farofeiros. O passageiro de um trem usa o transporte há quase 10 anos. Por isso, durante uma viagem, uma mulher desconhecida pede ajuda a ele pra descobrir a identidade de um suspeito que está no trem. Em medo profundo, duas irmãs estão mergulhando dentro de uma gaiola pra observar tubarões no fundo do mar. Só que o cabo de proteção quebra e as duas vão ter que se salvar lutando contra os tubarões e com cada vez menos oxigênio. Medo profundo. Indicado na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar, o insulto representa o Líbano. A história se passa em Beirute, quando uma briga leva um cristão libanês e um refugiado palestino pro tribunal. Muito bom, boas estreias pra gente nesse fim de semana. Luísa, obrigada. Boa noite pra você. Boa noite pra você. Tchau, gente. Tchau, gente.